Tá na mão deles, try, o argentino, try, lá ficou o Dizera, o try tá fixado, try, consegue a primeira kill, 3x3 vai chegando pela banana, try daqui a pouco vai abrir pra construção, já tá mirando na base de novo, tá tranquilo, não tem a flecha ali, tem a flecha, mas não sei o que vai fazer, try, consegue mais uma kill, vai caindo o Dizera, try, fica numa situação difícil, tá na tripla, o lado daqui a pouquinho vai ter que olhar a banana, try, mais uma kill, é ele de novo, vai ter que salvar, ele tá esperando, puxa a pistola, tem molotov, try, beleza! Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles, lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora. No round passado, mas já vem a molotov pra cima do Nex, ele vai ter que se apagar, se apaga nada, ele saiu dando o HS, que isso, Zayu? Meu Deus, Zayu! Meu amigo! Só que olha o Apex, olha o Apex! Ele saiu, o Apex falou, relaxa, que eu tô chegando com os refri, velho. Ó. Zayu! Meu amigo, velho. Eu não sei se a jogada passada era pra grafite, mas se aquela for, essa daí é mais, velho. Tá coladinho, o Scorps vai tomando dano, try. Lá que o Coldzera consegue duas kills, três kills. Agora, quatro é outra! Que outra! Quatro kills do Coldzera. O homem, a lenda, o mito. Tá aí, velho. Vambora! Agora, na base, né, o jogador da Vitality, só que tem dois ainda no Bomb B. Consegue a kill, vai tomando o Magisk, consegue aqui o Magisk! Magisk! Meu amigo! Ele tá coladinho no Bomb. Vem aí a entrada pro Bomb B, eu falo em Thalide Dual, vai pegar a primeira kill. Espero que pegue a segunda kill, a segunda kill é dele também. Presente, presente, professor, três kills. Será que vem grafite? Vamos, vamos, incendeia a triboneira! E ele tá pronto, velho. Ele tá pronto. Trinta e cinco, não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Deixa pra ele. É o primeiro não vem que eu atiro desse mexe, o tigrão. Não vem que eu atiro. Tá ali, ó. Dá uns tiros pro ar, professor. Dá uns tiros pro ar. Não vem que eu atiro. Ó, calma. Deixa. Tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Tá morrendo. Ai, ai. Vem. Vem. Vamo, vamo, vamo. Olha o exe do professor aí. Olha a aula do professor. Nem clica. Chega o twist. Vai pra cima, ó. Na molotov. Uma, duas, três kills. Olha o twist. Vambora, velho. Eu senti um dez a cinco. Vai ter que ser quatro na sequência, velho. Beleza. Beleza, drop. Já vem ali, pelo menos, a tradezinha. Sabe que tem jogador. Drop consegue a primeira kill. Sabe que tem jogador na areia. Cai agora o cacerato. Chopper não para. Fexy. Tá ali, sai do banco. Mata a HS pela smoke. O drop devolve. Drop jogando. Acabou a bola. Acabou a bola. A bala do Petsy. E vira 2x2. 2x2. Chopper e Siren versus drop safe. Drop já matou três. Beleza, drop. Quatro kills pro drop. E vai ter que ser ace. Beleza. Gol. Cinco kills pro garoto drop tigrão. Tá aí, velho. Ele não vai passando. Consegue a primeira kill. Beleza. E o Antipede. Tem jogador ali no Bombe B do time da Imperial. É o Vini. O Chiro vai fazendo uma perfeitinha. O Fallen acerta o tiro. É o round da virada. O Chiro devolve. 3x2. O Chiro tá com bastante vida. Vai pegando. O segundo jogador tá esperando. Chiro. 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 Que isso, Chiro. Hoje tem que ter, velho. O cacerato vem, pega a M4. Ele tem 19 balas. Tem o kit, tem o smoke. Dá pra fazer essa smokezinha, clicar. Vamos ter fé. Confia no cacerato. Confia no cacerato. Vai direto, cacerato. Vai direto, cacerato. Vai direto. Cacerato. Vai direto. Dá pra ver o que vai acontecer, Gal. Dá pra ver, mano. Hoje tem clã de do cacerato. Tá aí. Lá, lá, lá. Que tem bastante arma dos dois lados. Só que é round de quebra pro time da Vitality. Não preocupado com isso. Já conseguiram 3 kills. 4x1. Agora é só o Fico. Que isso, Gal. Hoje tem o 10x5 já tá legal. Hoje tem. Hoje tem. Vai pra cima, cacerato. Vai pra cima, cacerato. Meu Deus. Vamos. Deu! 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 Vamos! Onde tem cliente do Cacerato, meus amigos? O Vasco sobe ou não sobe? São as perguntas aí, que loucura! Tem um setupzão completo, tem até AK no taco. E o melhor, né, velho? Juntou uma economia aí que já tá bacana, garante pelo menos mais um round de arma ali de CT. O torcedor chegou, voltou do almoço, o torcedor, hein, Belivão? Falei que ia ser um caminho normal, né? O almoço dá aquela pesadinha ali inicial, né? As pessoas vão fazer suas necessidades e voltam forte, Gal. Não... Caramba, Blitz! Coldz é, então! Caramba! É... Ele saiu um x5 base, né? E foi... Uma trocação cada um, velho! Que é isso? Que round é esse, velho? O do mal consegue a kill pra cima do Yuri, o Cacerato agora trade, ó. O do mal, não sei aí como é que tá a situação. O Coldzera tá com três de HP meio que recuado ali em cima da areia. O drop vai passando pra resgatar, ele precisa resgatar essa C4. E olha o kill importante do Cacerato em cima do Coldzera. Três segundos, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ele mata! Nove segundos, será que dá? Meu amigo! Dava tempo, velho! O torcedor tá aí, salve para o Tuga da tribo aí também. Vem a flecha, o Celo consegue. Uma, duas kills pro Celo. Já tá procurando terceira. O problema é que é os pinks de AK conseguem a kill pra cima dele. Quatro kills do Celo, vambora! Ele quer o Ace, ele quer o Ace! O Montalha chega e vambora! Quatro kills, grita! O Tabsen tá no bomb, vai tentando achar o HS, só que já tá aí, ó. Vai ser a... Que isso, Tabsen? Meu amigo, o quê? Ele achou se os três HS? Calma. O safe vai reposicionando. O Sin consegue levar o safe. A gente tem aí Cacerato. Cacerato, calma. O homem é bravo de block. Ele tem a C4 no bomba, ele pega a USP, tá com quatro balas, vai. Dando o reload, o Kito e o Sin. Os dois vão ficar de mão dada. Ele já pega a informação dos dois, vai tentar. Ele tem que tirar dois e um x1, né? Ele tem que tirar dois e um x1. É o único jeito que ele tem pra ganhar. Ele tira o primeiro x1. E agora ele cresce. Já foi o primeiro? Já foi o segundo? Hoje tem... Hoje tem clete do Cacerato! Vamos! Que bonito, Cacerato. Isso é lindo, Cacerato. Tem que ter estrela, tem que ter jogador desse calibre, Tigrão.